Praça Belarmino é sado, centro da cidade de Inhumas, reconstituição do crime da cabeleireira Lohane Fernandes de 32 anos. Muita gente já está aqui para conferir cada passo dessa reconstituição. A polícia civil já está a postos, o pessoal do GT3 aqui na porta da agência bancária. A primeira informação é de que a Lohane deixou o carro do outro lado aqui da praça, teria atravessado e vindo até uma agência bancária que fica ali na esquina. Lá ela fez as transações bancárias que precisavam ser feitas, saiu de lá, fez outra negociação com alguém que vende lingerie, peças íntimas, calcinha, sutiã e aí então ela foi até o carro dela. Só que antes de Lohane chegar até o carro dela, ela encontrou uma amiga que já tinha trabalhado com ela. Segundo essa amiga de Lohane, ela tem medo do Rogério, o ex-marido e principal suspeito de ter matado o Lohane. Eu já vi ele duas vezes, eu não achei ele com a cara de uma pessoa boa, eu já atendi o telefone dele para ela, ele querendo saber os horários que ela chegava, os horários que ela saía. Desde a vez que ela tinha um belco contra ela, porque ela tinha brigado mais ele, ele tentou matar ela, eu já sabia. O vilvo de Lohane diz que tem vivido os dias complicados. Como é que está a sua vida depois disso? A minha vida mudou totalmente, a rotina, mudou tudo, porque eu já estava acostumado, eu havia perdido a esposa no acidente e agora perdi a outra esposa numa fatalidade dessa. Eu estou sem rumo, sem chão, ainda fui criticado na cidade, falando que eu era traficante, ladrão, tantas coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. Enquanto a cabeleireira entra no carro, Joy Belarmino estava naquele ponto de ônibus, analisando os passos. Assim que o Rogério informou que ela já estava no carro, ele então atravessa a rua e vai para o semáforo, ficar aguardando a mulher passar para poder pedir carona. Assim que Lohane entra no carro, Joy Belarmino sai do ponto de ônibus e a acompanha. Assim que o carro para no semáforo, ele se aproxima, pede a ela uma carona. Ela não se assustou, afinal, ele já tinha trabalhado para o atual marido. Eles conversam e ela então oferece carona a ele. A polícia civil segue o carro que era da Lohane, esse carro preto, e bem nesse ponto, na Vila Marise, na rua Francisco Soieiro. O Joy avisou a ela que iria matá-la a pedido do Rogério. Ele então sai do banco de trás e vai para o banco da frente. Então ele a amarra. Eu me sinto com medo, porque nunca fiz nada de errado, sempre fazendo as coisas certas, ajudando as pessoas. Inclusive esse rapaz, esse menino, o Joy, trabalhou para mim, eu tinha ele como um filho, e ele tinha eu como um pai, e fazia tantas coisas para ele, ajudava ele, mas é assim mesmo, o ser humano é mau por natureza. E assim que o Joy Belarmino avisou para a Lohane que iria matá-la por 5 mil reais a pedido do Rogério, o ex-marido dela, eles então entraram no carro, ele entrou no carro, né? E olha só, quando chegou nesse ponto aqui, a suspeita da polícia é de que o Rogério possa ter entrado no carro aqui, nesse matagal, mas foi exatamente ali, naquele ponto, que o Joy amarrou a Lohane. Ele continua mantendo a primeira versão, dando detalhes do crime, mas negando que o Rogério teria participado desse crime. A polícia confirma que o Joy tem recebido ameaça dentro da cadeia, ameaças de que o Rogério poderia matá-lo. Agora chegando aqui aonde a polícia encontrou o corpo de Lohane, uma região afastada da cidade de Inhumas, a aproximadamente 4 quilômetros do trevo da cidade de Damolândia. É uma região afastada, não tem asfalto, tem um pasto do lado e tem esse canavial. Esse é exatamente o ponto onde Lohane foi morta. Segundo a reconstituição, a Lohane tentou, chegou a tentar tomar a direção do carro, mas o Joy foi mais forte que ela, então ele deu um tiro ainda dentro do carro e ela caiu ali, aonde está, deitada aquela policial civil. E aí ele terminou de praticar o crime. Chegou ao nosso conhecimento, cuido que Joy, não só ele, como seus familiares receberam ameaças de morte por parte de Rogério. Então, essa tese do Joy, que praticou o crime sozinho, com certeza deve ser sustentada ao longo do processo, mas essa reprodução simulada demonstra com mais força que Joy e Rogério praticaram o crime e isso será apreciado agora pelo júri popular. Você agiu sozinho, Joy? Agi sozinho, senhor. A custe de quê? A custe de nada, vou matar. Estão querendo te matar? Por que estão querendo te matar? Quer matar porque eu não sei não, só porque eu moro na pedrinha, esses caras estão em guerra aí na maloca lá e quer me matar lá. Quer matar é o Bruno lá, eu vou matar ele. Lá dentro da cadeia? Não, ele não tá na cadeia, não. Tá fora? Ele tá aí fora, gente. Você conseguiu com ameaça do Rogério? Não, do Rogério não. O Rogério foi aí que mandou você fazer isso? Não, o Rogério nem conheço que... também, não. Já te passou o dinheiro que tinha prometido? Que dinheiro, senhora?